Para o artefato da equipe adversária, levando de volta a sua base enquanto proteja o artefato da sua própria equipe. Pironeiro A equipe adversária roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. A equipe adversária 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 roubou seu artefato. A equipe adversária 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 Ah... Monte assassinatos duplos. Teu inferno seguiu. A equipe adversária desrombou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. Arrependa-se, eu o salvarei. Atenção, o Animus foi invadido. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária roubou seu artefato. Agora, você é um alvo. A equipe adversária desrombou seu artefato. O artefato está novamente na sua base. A equipe adversária desrombou seu artefato. Atenção, o Animus foi invadido. A equipe adversária desrombou seu artefato. A equipe adversária desrombou seu artefato. A equipe adversária desrombou seu artefato. Porque eu não acredito, se vejo um chute junto às as ofensas Bike inhal cliff stand flowers e combina as uma espadafato. Tu tis dia, isso tem feito um contrário. A equipe adversária deu uma opção. 30 segundos restantes A equipe adversária roubou seu artefato Você foi atordoado Sua equipe perdeu